A médica ligou à minha mãe, possivelmente deve ter sido o meu irmão a dar o número, tinha uma intérprete que ajudava, porque a minha mãe não percebe muito inglês e acha que é normal, e fez mais ou menos essas perguntas, mas não sabemos nada oficialmente. O que ela tentou foi fazer, a história da doença atual, perguntar antecedentes, medicação, como é óbvio, não nos deu nenhuma informação. Eu acho que acusar, não devem acusar ninguém, porque não se sabe, nem sequer sabe ainda a pressão oficial dele. E como eu digo, eu conheço o meu irmão, se é a pessoa que ele é, uma pessoa calma, amiga, paciente, não tem inimigos, só faz bem ao outro, é a pessoa mais paciente que eu conheço na vida, portanto, esta história não bate certo, porque ele nunca faria isto, não tem lógica. Ou seja, se alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito grave por trás disto tudo tem, a história está muito mal contada, não sei, é o que é que será. O que falaram com ele, quando ele estava em Nova Iorque? Com o meu irmão, a minha mãe falava diariamente com o meu irmão, até mais do que uma vez, inclusive mesmo com o Sr. Carlos Castro, porque ele existia sempre, porque não era necessário o meu irmão não ter roaming, que podia ligar o telemóvel dele, e muitas vezes, era ele que até atendia, falava com a minha mãe, e o meu irmão, das vezes todas, estava a gostar, disse a minha mãe que já tinha ido a algumas agências, porque ele foi em trabalho, o Sr. Carlos Castro estava a ajudar em trabalho, que já tinha ido a algumas agências, e isso só há dois dias, é que estava a dizer à minha mãe que andava muito cansado, que não se sentia muito bem, que não andava a dormir bem. E a minha mãe perguntou-me, mas porquê, filho? E ele disse, ah, a comida é estranha, não sei. E na sexta-feira ligou à minha mãe, falou com ela, e disse-lhe que não se estava a sentir muito bem, que a comida era estranha, que queria voltar para Portugal, porque só se sentia bem ao pé da minha mãe, que estava, que se sentia-se muitas vezes como numa prisão, e que ele estava ali a tentar comprar com luxúria, ele estava farto disso. E nesse momento o que é que a mãe... A minha mãe disse logo ao filho, se queres voltar, voltas, quando quiseres vou falar com a tua irmã, vamos ver então a viagem que vem, pegas nas tuas coisas e vem, não estás em nenhuma prisão. E assim foi, a minha mãe falou comigo, eu tentei encontrar a área de contactos, arranjámos uma viagem, a minha mãe tentou falar, inclusive, falou com o Sr. Carlos Castro, e falou com o meu irmão, disse-lhe que já tínhamos a viagem, a partir daí não tivemos mais nenhum contacto, sem no dia a seguir na comunicação social, não sabemos. Não sei, agora, uma coisa muito, muito estranha, alguma coisa se passou, não sei se são drogas, que lhe estavam a dar na comida, não sei que situação lhe criaram, não sei se havia mais pessoas envolvidas, sei sim que o Sr. Carlos Castro tem lá vários amigos, porque ia várias vezes a Nova Iorque, e o meu irmão dizia à minha mãe que gostava de se encontrar com várias pessoas. Já tinham ido também em trabalho a Londres e a Madrid. O facto de partilharem quarto e tudo, que vocês viam como normalidade até. Claro, então o Sr. Carlos Castro estava em trabalho, é normal. Também se criou ali uma amizade, vão, a gente sabe que em Londres e Madrid eram câmaras separadas, penso que em Nova Iorque devia ser a mesma coisa. Era uma acutera, não acho nada normal, não acho nada normal que ficassem no mesmo quarto, ainda por cima, porque o Sr. Carlos Castro até estava a arcar com as despesas, porque ali se logo, como sabia que o meu irmão não tinha esse dinheiro, fazia parte do meu próprio dizer ao meu irmão, não te preocupes, porque eu ganho de outras maneiras, também arranjando estes descontatos, estou a receber de outras maneiras. É normal, não achámos nada de especial, até que o meu irmão dizia, que nas outras viagens eu respeitava-o sempre e correu sempre tudo muito bem. A mãe foi agora para Nova Iorque, a Joana também pensa e para lá, como é que vai ser? Não sabemos. Por enquanto a minha mãe está lá, sobretudo a função dela é tentar falar com o meu irmão e apoiá-lo no que puder. Nós por enquanto estamos cá, mas claro, não pomos de parte, não sabemos. É o que for preciso na altura certa e logo se decide.